Olha, eu sei não sou ninguém pra vir dando conselhos Mas tudo que aprendi depois de tantos erros É que o amor está bem dentro de ti Eu sei que todo mundo espera isso mais depressa Mas é bom saber que o amor começa Em amar a si, que tudo flui bem Tente pensar no amor e aprender com a dor Se é pra recomeçar, que seja como for Não tem receita, tudo se ajeita Deixa o amor entrar devagar E se é pra amar, cuide melhor de ti Amor tem que fazer sorrir, ame-se mais Já que é pra amar, cuide melhor de ti Amor tem que fazer sorrir, ame-se mais Olha, eu sei que é mais fácil pra quem tá de fora Falando pra fazer o que eu nem mesmo faço Então o meu abraço vai falar por mim Quando parece que o amor simplesmente foi embora Talvez só tenha encontrado um novo endereço Todo recomeço começa de um fim Não tente procurar no outro seu lugar Sinta-se em casa em si Chame ele pra entrar Seja bem-vindo amor, chega de solidão A sós contigo, eu sou multidão Se é pra amar, cuide melhor de ti Amor tem que fazer sorrir, ame-se mais Já que é pra amar, cuide melhor de ti Amor tem que fazer sorrir, ame-se mais Amor tem que fazer sorrir, ame-se mais 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 Ame-se mais